Boa noite amigos, vejam que bichinho legal Esta é uma foto mais nítida deles pra vocês verem E vocês vão ver que ele é muito legal, muito chique Tô filmando, aham Aí minha irmã, você falou que me dava copinho com a cidade com um bolacho ali ó Tá aqui ó, bichinho com um bolacho aqui ó Isso aqui é a viatura, o bicho do mato É adaptado na cidade aqui ó Brasinho do prédio, só tá uma bolacha Bom dia Bom dia A Fran tá aí já? Quem? A Fran? Vai, só tá uma bolacha, só tá com o café da manhã de hoje Só tô com o patrinho de café com leite de hoje ó Tô de uma ave silvestre do mato Olá amigos, meus amigos É muito fofo esse casal de Jacu que vive na cidade Só come bolacha, é muito chique Se duvidar, pede café com leite também Tem até um passarinho sabiazinho Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir Obrigada a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like Aqueles que quiserem ser membro, eu agradeço, ajuda muito o canal Repassem pros seus amigos Dá uma forcinha aí pra eles, tá bom? Muito obrigada a todos e até breve, se Deus quiser E ninguém vai te dar comida também Tá bom, pode beber